Venda de caranguejo aqui na feira do Castelo Branco Todo sábado, domingo e feriado Aqui você encontra o melhor caranguejo de Sergipe É isso aí, tá vendo aí? Selecionado e escolhido, aqui eu peço que pague Você mesmo pega seu balde, pega o pegador Escolhe seu caranguejo Aceita todos os cartões, piques, banedes e muito mais Toda sexta, sábado, domingo e feriado Na hora Rapaz A cota vem sexta, né? Sexto caranguejo Rapaz, tá bonito, tá perto É isso aí Show de bola, show de bola